O que é isso? Nimesso viam meleco Cama e xara E eu confundi o a mim Cama e xara E eu confundi o a mim E eu pocai a mudiza Cama mudiza Cama mudiza o agari Cama mudiza o maixamba Cama mudiza Poi de a língua o foco Cama mudiza Poi de a liante Cama mudiza Pode ir no poto Não fui para toqueando Pode ir no Ayes Cama e xara Cama e xara E eu fui indo nila Pode ir no Ayes E eu confundi o que? E parecia de novo Agora eu confundi o a mim Cama mudiza o que? Cama mudiza o que? Nessa vida está me comendo Nessa vida está me comendo Amém. Eu vou falar hoje! Eu vou falar hoje! Eu vou falar hoje! Eu vou falar hoje em dia, eu vou falar hoje com a pangueira. Eu vou tentar fazer uma coisa boa. Eu vou falar hoje em dia. Eu vou falar hoje com a pangueira. Mas não é uma coisa que eu sou com a pangueira, mas não está fazendo isso aqui com a pangueira. Eu acho que você vai fazer isso aqui. Quando ele vai, ele vai, ele vai. Amém. 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 Amém.